Olha eu passando o pano úmido para tirar o espelho, meus amores. Esse creme aqui só tira o espelho só com o pano úmido. Olha, saindo o espelho lá. Aí está o espelho que saiu. Olha, saindo o espelho. Não, saindo o espelho lá das bolhas. Passar no outro. Olha. Sai mesmo. Passou no teste. Quando eu tirar tudo, eu vou mostrar para vocês. Como é que ficou minha espera.